ELEMENTOS PRINCIPAIS DE UMA ALAVANCA Bom, vamos conhecer os elementos que compõem uma alavanca, certo? Vou desenhar um determinado tipo de alavanca. No vídeo anterior nós vimos tipos de alavanca. Agora vamos ver os elementos principais que compõem uma alavanca. Então, posso colocar qualquer tipo de alavanca que eu quiser. Posso colocar interfixo, interpotente, interresistente, isso depende de ti. Mas todas as alavancas têm algo em comum, certo? Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Então, nesse caso, eu escolhi esse tipo de alavanca, alavanca interfixa. Se você não conhece os tipos de alavanca, você aconselha clicar na descrição deste vídeo para ver como é que nós podemos distinguir os tipos de alavanca, certo? Eu dizia que existem elementos principais de uma alavanca, certo? Os primeiros elementos que nós podemos ver aqui são força resistente, força potente e o fulcro. Mas também existe essa distância aqui. Essa distância chama-se braço ou distância, certo? Eu gosto de dizer distância, eu gosto de dizer braço, tanto faz. Suponhamos que é braço ou distância, isso depende de ti. Mas vamos usar o termo braço, fica mais melhor, certo? Então, existe essa distância aqui. Existe esse braço aqui. Esse braço aqui está de que lado? Está do lado da força resistente. Então, chama-se braço resistente. Também existe esse outro braço daqui. Esse braço aqui está do lado da força potente. Então, chama-se braço potente. Então, existe um momento que vai pôr esses dois em equilíbrio, né? Parece que está em equilíbrio. O momento de força deste lado é igual ao momento de força deste lado. Atingimos equilíbrio nesse caso, como podemos ver nesse exemplo. Bom, enfim, está aqui. Bom, isso significa que, se isso já está em equilíbrio, significa que o momento de força deste lado é igual ao momento de força deste lado. Aqui nós temos o nosso braço, braço resistente. E aqui nós temos o nosso braço potente. Ok? Qualquer coisa que pode modificar isso, é só aplicar uma forcinha aqui e isso perde equilíbrio. O momento de força é diretamente proporcional à força e à distância, ou braço. Isso nós podemos notar neste seguinte exemplo. Vou tentar abrir essa fechadura, levando-se todo o braço. Eu vou aplicar a minha força daqui. E podemos ver que nem vou precisar de aplicar tanta força. Eu vou girar essa fechadura. A porta está aberta. Diminuindo o braço, podemos notar que a força que vou aplicar vai ser muito maior. Diminuindo o braço mais ou menos até aqui. Nem consegui. E diminuindo cada vez mais, eu posso não conseguir nem aplicar mais nada. Esse é o momento de uma força. O momento de uma força, quanto maior for a distância ou braço, menor será a força. E quanto menor for a distância ou braço, maior será a força. O momento de uma força é definido quando o momento desse lado, o momento resistente, nesse caso, é igual ao momento potente. Então, como é que se determina o momento de uma força? A forma para determinar o momento de uma força é? O momento de uma força é igual à força vezes a distância, ou braço, nesse caso. Distância. Ou braço, dizer braço. Força vezes o braço, já que estamos a usar o nosso termo braço. Então, aqui, esse é o momento de uma força. Então, vamos dizer que para que isso aqui esteja em equilíbrio, é necessário para o momento resistente. Nesse caso, o momento daqui, nesse caso, estamos a dizer, o momento daqui, nesse caso, que é a força resistente vezes o braço resistente, seja igual ao momento potente. Nesse caso, que é a força potente vezes o braço potente. Então, aqui, para você poder calcular, você já tem que lembrar como é que nós podemos determinar uma força em diversas circunstâncias, nesse caso. No caso, aqui, nos dê uma massa, não nos dê força, como você vai determinar a força? Vai aplicar a primeira lei de Newton. Força é igual à massa vezes a situação de gravidade. Então, é só lembrar, massa, massa tem que vir em quilogramas. Essa aqui é uma situação de gravidade, a idade é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, vamos usar 10 se te permitir, pois o número real dessa aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, também, vamos dizer, use 10 para simplificar os cálculos. E, por fim, podemos ver um exemplo calculando esse tipo de exercício. Então, aqui, nós temos esse exercício para aplicar o cálculo dessas coisas de alavanca, como é que nós podemos... Mas, isso eu vou deixar para que você veja no próximo vídeo. Vai na descrição deste vídeo e clica no link que vai te direcionar ao próximo vídeo. Boas estudos! Não se esqueça de subscrever o nosso canal. Obrigada! Obrigada! Obrigado.